No saio de hoje, Aquaman e Transformers. O ator Patrick Wilson entra para o elenco do filme solo de Aquaman. Segundo o Deadline, Patrick Wilson, que já interpretou em Watchmen Invocação do Mal, irá fazer o Mestre do Oceano, que é irmão do Aquaman. A estreia de Aquaman está prevista para outubro de 2018. Foi divulgado recentemente o primeiro pôncer de Transformers, O Último Cavaleiro. O cartaz mostra Optimus Prime e sua espada em pé ao lado de Bobo B, possivelmente morto. A imagem do Bobo B ao lado de Optimus Prime remete à imagem que vimos no último trailer de Transformers, O Último Cavaleiro. A estreia do filme está prevista para dia 23 de junho de 2017. Estas foram as informações do saio de hoje. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Marque aquele amigo que é fã da DC e do Transformers no Facebook. Deixe o like no vídeo e assine nosso canal. E até o próximo saio!